Oi, oi minha gente! Começando mais um vídeo aqui no canal, já começo ó, preparando um bolinho, primeira vez na minha batedeira fofurenta da Britânia, né gente? O Kit Rosa, e eu vou resenhar todos eles pra vocês, tá? O espremedor de frutas, o liquidificador, mas agora vou preparar um bolinho e depois vou falar pra vocês o que eu achei realmente da batedeira, tá bom? E quero dizer que esse bolo eu vou dedicar a vocês, 20 mil inscritos aqui do canal, gente, vocês merecem todo o meu carinho, toda a minha gratidão, então esse bolo vai pra vocês, tá bom minha gente? Bora lá testar essa belezura? Ó minha gente, esse é o barulhinho dela, ó, tá na primeira velocidade, eu vou passar todas, ó. Então é isso, gente, eu achei que ela é bem potente, tá? Vou deixar passando aqui todas as, a descrição, né, da batedeira, como o fabricante nos promete, né? E aí eu vou fazer o meu bolinho e depois vou mostrar pra vocês, né? Aí eles mandam essa espátula, muito fofinha, né? Pra auxiliar, né? Porque ela não gira, né? Então a gente tem que auxiliar, eles mandam essa espátula também, que é bem fofinha. Então agora eu vou terminar meu bolinho, depois vou falar pra vocês o que eu realmente achei dessa batedeira, tá? Vou falar também do espremedor de frutas e do liquidificador, então fiquem ligadinhos até o final do vídeo, tá bom? E a gente vai comemorar aí os nossos 20 cámias, gente! Tchau, tchau! Amor, ele fica andando Parece que ele fica andando Ai amor, ele fica girando, então vai pra cá Ó minha gente, agora que eu fui pegar o jeitinho, né De como funciona E ó Ele espreme bem Vou fazer mais um Ó Ó minha gente Amor, ele vai pra lá e pra cá, igual o outro Amor, parou de funcionar Parou de funcionar? Uhum Vou utilizar o fone Chama lá Tio Aquele vinho disse que parou de funcionar E a próxima semana Minha gente Parou de funcionar Ele rodou pra lá e pra cá E parou de funcionar Não é possível, gente Não acredito Não posso acreditar nisso Parou de funcionar Ele fez assim, ó Rodou pra lá e pra cá Sabe a hora que eu fiz assim? Aí deu um tipo Engasgado Pra lá e pra cá E parou de funcionar Tio Não é que desconectou Da tomada, não Tô trocando E aí, mozão Ó, gente Marido tá olhando aqui Estagou Primeira usada Então tá aí, gente O teste do... Não aprovado Gente Olha a minha cara Eu nem tava preparada Pra gravar Sabe aqueles dias Que você tá xoxa E ainda por cima Vai acontecer uma coisa dessa Mas realidade, né? Tá ligado aqui E, ó Vou pegar assim mesmo Ó Não funciona Parou de funcionar Aqui, ó, gente Ó Tá ligado aqui Né? Ó Ó Não roda Bota aí no título, Libinha A resenha que deu ruim Olha, gente Tô até preocupada Porque Amanhã faz sete dias Que a gente comprou Então hoje é o sexto dia A gente vai correndo Voado lá no shopping Que foi no shopping Passeio das Águas Que a gente comprou Na Pernambucanas E a gente vai lá Tentar trocar Porque pela loja Pelo que eu pesquisei aqui A gente pode devolver, né? Ou trocar o produto Até sete dias, né? Ou pegar o dinheiro de volta Aquela coisa toda, né? O direito do consumidor É até sete dias E é amanhã Que faz sete dias Então eu vou correndo Porque hoje é sábado, minha gente Então A gente vai lá ver Se a gente resolve Esse problemão, né? Porque Enfim Aí eu volto aqui E falo pra vocês Mas antes, né, gente Vou fazer o teste Do liquidificador também Porque se der ruim A gente já troca tudo Né? E se não funcionar A batedeira passou no teste Tá? A batedeira passou no teste Eu super gostei A gente não fez o teste A gente ainda do liquidificador Mas a gente vai fazer agora E se der ruim A gente já fala lá também, né? Nós colocamos gelo Pedaços de fruta E o suco Que a gente tinha batido Pra testar o liquidificador, né? Porque se tem algum problema A gente já Perdoem, gente Essa carinha, tá? Eu não ia aparecer hoje Né? Não assim Pelo menos Mas realidade, né? A vida é assim E não deu certo A resenha aí O teste do espremedor de frutas E a gente vai agora Voando Correndo Vou só trocar de roupa Aqui rapidinho Lá no shopping Passeio das Águas Tá? Aqui em Goiânia e Goiás Na Pernambucanas Porque, gente Olha Né? A gente tem que ver isso daí Né? Eu pesquisei aqui E eu vi que até sete dias A gente pode trocar, né? Devolver o produto Mas aí Vamos ver, né? Vamos lá Ver o que que sucede E aí eu volto aqui Pra contar pra vocês Minha gente Olha Tô triste Nossa Que coisa Sinceramente Não esperava Minha gente Chegando aqui no shopping E olha isso Véspera do Dia das Mães Tá lotado esse shopping Minha gente Ó É uma fila gigantesca Indo e outra vindo, ó Acho que a gente vai levar Uns 30 minutos Pra entrar, amor Dentro desse shopping Vixi Ó, gente Eu vou ir aqui na Pernambucanas Vou falar o desfecho pra vocês E eles não trocaram Falaram que aqui É só por 3 dias E eles não devolvem o dinheiro E não trocam o produto Então Tem que entrar em contato Com o fabricante E essa é a resolução Né? Que tivemos aqui Na Pernambucana Infelizmente 360 reais Infelizmente Porque Como que eu vou Ir no fabricante Né? Pra pedir consertar Pra consertar uma coisa Que tá estragado Né? Que já não presta Pra consertar Pra ficar consertado Gente Novo Novo Ó, o Mozão Tá tentando entrar em contato Com o Procom Minha gente Porque Não devolveram dinheiro E não trocaram Né? E vocês viram aí Que foi meu primeiro uso Né? Tava resenhando ainda Pra vocês Então minha gente Sobre o espremedor Né? A gente não conseguiu trocar Vocês viram aí Então a gente vai esperar Segunda-feira Pra gente ligar Né? Vamos ligar no Procom E ver se a gente Realmente tem um direito De troca Ou da devolução Do dinheiro Se a gente não tiver Aí sim A gente entra em contato Com a Britânia Né? E vê o que pode ser feito Mas Eu vou tentar primeiro A troca do produto Lá na Pernambucanas E aí vocês vão Acompanhando isso Nos outros vídeos Tá bom? Bolinho pronto Essa caldinha Gente É brigadeiro de colher Tá? Eu vou deixar na descrição Do vídeo É como que eu faço Essa caldinha E Eu quero dedicar Esse bolinho A vocês Né? Queridos inscritos Inscritos fiéis Estão sempre aqui Comigo no canal Sabe? Curtindo os vídeos Deixando comentário Compartilhando Gente Muito obrigada Pelo carinho E o apoio De vocês De sempre Vocês são incríveis E é presente de Deus Da minha vida E no canal Viu? Sintam-se muito abraçados E muito amados Por mim Tá bom? Oi, oi minha gente Tudo bem com vocês? Eu aqui dentro do banheiro Gente Acabei de tomar um banho E sequei Só aqui a minha franja Tá vendo? Porque a gente vai ali Pro monte Pro morro Que tem aqui pertinho Hoje é dia das mães Tá? E o Tcherry pediu muito Mamãe Queria soltar pipa Porque às vezes ele brinca Aqui na rua Mas não dá pra fazer Muita coisa, né? E lá é um lugar Que todas as crianças E adolescentes Soltam pipa, né? E também lá é um lugar Que eu gosto de ir pra orar Meditar Então a gente vai lá Vai levar o Tcherry, né? Ficar em família Vai ser muito bom, né? Levar o Tcherry também Pra sair um pouco De dentro de casa Porque a gente não sai Gente, não sai Lá é o ar livre Né? Traz uma paz Eu vou mostrar lá Pra vocês Aí, gente Eu sequei a franja Pra não secar assim Ao vento, né? E ficar feio Porque, nossa Quando cada vez a gente Seca ao vento Misericórdia Então é isso, gente Nós já estamos indo Vou mostrar tudo pra vocês Fiquem ligados Do início ao fim do vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Aí minha rotina De hoje, né? Fim de tarde Do dia das mães Vou mostrar tudinho pra vocês Chegando lá também Vou mostrar como que lá é lindo Gente, eu gosto muito De ir lá, sabe? Então é isso, ó Fiquem ligados Do início ao fim do vídeo Deixando muito like Se inscrevendo no canal Se você for novo Ou nova por aqui Ativa o sininho de notificação E, minha gente Ativa mesmo Sabe por quê? Às vezes eu posto vídeo Às 14 horas Às vezes às 16 E às vezes às 18 Por enquanto, gente Porque Mas a gente ainda vai Regularizar esses horários Mas, por enquanto É muito importante Você ativar o sininho Pra não perder a notificação Do vídeo, tá bom? E agora Chega de falar E, ó Bora pro vídeo? Ó, já estamos subindo o morro Minha gente Olha ali, ó Já tem umas crianças aqui E olha o tanto de pico Tem adulto também, gente Tem adulto também, ó É muita gente Subindo aqui, tá? Ó, subindo um monte ainda Pessoal Ó, gente Minhas crias A Celta com a pipa do atacadão Você vai soltar a pipa também, meu amor? É Então, gente Olha que gostosura aqui É bem fresquinho Tem muita pipa no céu aí, ó Não dá pra ver, né? Porque são pequenas, assim O tamanho Mas tem bastante Gente, olha A Celta de Botininha Coisa mais bonita Ó, os meninos vieram ali, ó Estão correndo Tem muita gente aqui Muita pipa Olha ali, ó Amor Mamãe? Ai, amor Vindo pra um lugar melhor, minha gente Porque ali Muito carro de som Muito barulho Chegamos aqui, ó Ai, que fim de tarde lindo Ó As vaquinhas Os mar foram levar a céu pra ver Tem outro pai aqui Que foi levar a pequenininha Pra ver as vaquinhas Então, minha gente Então, minha gente Olha, esse vídeo Eu não sei se eu vou postar Na segunda Ou na terça-feira Hoje é domingo Dia das mães E aí eu quero, né Desejar a vocês, né Um dia abençoado, né Que Deus abençoe grandemente A sua vida, né Você que é mãe É uma tarefinha complicada Difícil Mas é um dom divino, né É uma graça, né É um presente de Deus Sermos mães Então, eu quero desejar Pra você Muita graça Sabedoria A favor de Deus Sobre a sua vida Sobre o seu lar Sobre os seus filhos Proteção, tá bom E é isso, minha gente Aí o Tia Ri tá brincando aqui A céu tá vendo as vaquinhas E eu tô aqui, gente Tá ventando muito Olha isso Tá ventando muito O ruim dessas coisas aí De pipa, gente É que polui muito, né Polui muito a natureza Né As pessoas acabam Que deixam lixo Então, é isso Aí, gente Chegando em casa Eu mostro mais pra vocês O que a gente vai fazer De jantinha Né E eu espero que vocês Estejam gostando aí Né Um vídeo assim Um vlog diferente, né Também a gente não cai Tanto na rotina, né E é um dia hoje Especial Que a gente quis Trazer as crianças Olha a céu aqui, ó Gente, ela tá se divertindo muito Ela vai pra lá Ela vem pra cá Né, mamãe Você tá gostando, Vidinha? Tá, meu amor Olha que mamãe Eu amo você É muito Ai, gente É muito bom, né Filhos são presentes de Deus Então, é isso Olha as vaquinhas ali, filha Mor menos Meu Deus Você não tem medo? Não Não tem? A mamãe ficou com medo por você Gente, ó O Tia Rí tá brincando, né Correr atrás de pipa E é isso E aqui estamos nós De novo De novo Você não tem medo? Não Quebrar a binga Ai, meu Deus Pai tem umas coragens que mãe não tem Tá bom, né Pai cansou E essa botina linda Tá muito linda Aviãozinho Voa, céu Voa Tô ficando tonta Gosta de voar? De novo De novo Papai cansou Tem que abrir os braços assim, então Assim, ó Assim, tá Fica assim Uh, voa Ai, gente Gostou? Gostou sim, mamã Tá com 14 quilos essa menina Gostou sim, mamã Ela quer avião Ah, ela quer avião Ai Vamos Vai, faz Ai As mãozinhas Já prepara as mãozinhas Abra as mãozinhas Abre Uh Ai, ela é pesada pra mim Ai Mamãe não dá conta Papai dá conta Papai dá conta É, papai dá conta, né Vai lá você, amor Ai, cansei Menino gosta, né Uhul Uhul Ai, quem conseguiu? A outra imitando o pai Ai, já sei Filha, levanta Vai dar piniqueira Socorro Dá a mão pra mãe Isso, filha Agora É, meu amor Deixa eu vou mais limpar Agora vai lá Socorreu papai Levanta papai Ai, obrigado Ó, o Thierry chegando E aí, meu filho Se divertiu muito? Eu amo muito E divertindo também Divertiu muito? Não, não fiz não Eu peguei essa aqui, ó Essa? Essa Eu peguei essa Gente, eles não soltam pipa, tá Eles não toram pipa Eles só pegam, né E depois eles brincam lá na porta de casa Quando vai pra nós soltar a baça É pipa mesmo assim Vai soltar aqui, ó No lugar aberto Lugar aberto, né Tudo certinho, tá, gente Vamos, filho Vamos pra casa Então é isso Ali tá o Matheus Deixa eu ver as pipas Nossa, olha essa Essa é a do Essa é de quem? É do Jogos Mortais Jogos Mortais Jogos Mortais do Boné Deixa eu ver essa aí, Daniel E o Ó, gente Aproveitando que os carros de som, ó Tá indo tudo embora Agora ficou de boa aqui, né Agora nós vamos fazer uma oração Aqui, gente Durante a semana Vem muita gente orar Muitas igrejas Oram aqui Desse lado aqui, ó Ah, tem umas pessoas bem ali, ó Não dá pra ver Tem duas meninas Cantando ali, ó Olha que lindo, gente Que lindo É, Luiz Fala, papai do céu Abençoa minha casa Abençoa minha casa Abençoa meu papai, minha mamãe, meu maninho Papai, mamãe Abençoa Abençoa Essa carninha aqui Essa aqui é um alcatra, tá Meu Deus do céu, gente Olha isso O valor dessa carne Um quilo E cento e trinta e duas gramas Meu Deus do céu E aí a gente vai assar Essa linguiça é maravilhosa, gente Eu sempre falo, né Que é da super frango Essa aqui tem bacon E ela pra assar, gente Nossa, não tem melhor Fazer na airfryer também Mas hoje nós vamos fazer isso aqui na grill, tá Vai ser uma coisa bem simples Mesmo só a carninha Eu acho que um Vou ver o que que eu faço Um vinagrete de repente Um arroz branquinho Mas eu mostro pra vocês, tá, gente Que vai ser a nossa jantinha, né Hoje o dia Merece uma comidinha assim Mais gostosinha, né E eu amo a carninha assada, gente Mas aí não vai ser no carvão Vai ser na grill Oi, minha gente Tudo bem com vocês? Tô passando aqui Pra desejar aí Um feliz dia das mães Pra você que é mãe E pra você que ainda não é Que tem um sonho de ser mãe, tá Ó, já vou adiantando Profetizando a sua vida Feliz dia das mães Pra você também, tá bom? Amém, amém Minha esposa tá ali A gente vai fazer um churrasquinho Simples, mas Muito amor e carinho Na grill, né? Isso, na grill Quero dizer pra vocês Que hoje é um dia muito especial Pra ela, pra minha esposa Que hoje eu Tô parabenizando aí Ela por ser uma mãe abençoada Uma mãe que cuida Que é dedicada Aos nossos filhos Graças a Deus Tenho muito orgulho De ter ela como esposa Mãe Dos meus filhos E... Só gratidão, entendeu? A Deus Obrigada E dizer que Vocês são parte da nossa família Obrigado mais uma vez Por estar conosco aí Todos os dias Vendo nossos vídeos Comentando Compartilhando Estamos muito felizes Muito E se alegrando Com vocês também, tá? E aí? Eu vou me emocionar, né? Ó, pessoal, ó Quem tava acompanhando Desde o início O cabelo tá crescendo, ó As entradas Tão sumindo Tô escondendo aqui Cada dia mais Que o cabelo vai crescendo Eu vou fazendo assim, ó Nossa Mas tá ficando bom, pessoal, ó Tomando vitamina Tomando muito suco de laranja Com cenoura, né? Isso mesmo Pra crescer o cabelo E aquela princesinha ali, ó Ó Sapequinha da mamãe Nossa princesa E o Thierry Como sempre brincando, gente Thierry Deu até um beijo Nas tias Nas mães, né? Ô, que benção Gente, o Thierry tá brincando Tá com os coleguinhas Ele ama brincar Por isso que vocês quase não vêem o Thierry Quando ele tá fazendo tarefa Ele tá brincando Mas tá tudo certo Então é isso Vamos lá, ó Vamos lá Vamos fazer nosso churrasquinho Uma carninha Simples Um arrozinho branco Um vinagrete Uma linguiçinha Né, bebê? Vamos comer um churrasquinho hoje? Vamos? Vamos? Vamos sim É Tchau, minha gente Um beijo Um abraço E feliz dia das mães Pra todas as mães Beijo Fala beijo Tchau Mua! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Rei Leão, minha gente Que filme é este? Rei Leão É o Simba Então, minha gente, ó Essa é a nossa jantinha de hoje, tá? Um arroz branquinho, um vinagrete É só tomate também Com cebola e cheiro verde, tá? Temperei com orégano Limão e azeite A carninha, né? Essa carninha aqui é uma alcatra E a linguiça de frango com bacon, tá, gente? Um arroz branquinho E aqui, ó Um guaranazinho, né? Então, essa é a nossa jantinha do dia das mães Minha gente linda, esse foi meu vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o Like Se inscrever no canal Ativar as notificações Tá? Vem fazer parte da nossa família também, né, meu filho? Sim, claro Serão todos muito bem-vindos Me sigam lá no Instagram E esse foi meu vlog de hoje, gente Feliz dia das mães Pra todas as mãezinhas Gente, quero deixar aqui um beijo especial Pra minha mãe Pra minha sogra E pra todas vocês, né? Mãezinhas que me assistem Que estão sempre aqui comigo, tá bom? Então é isso, minha gente Um beijo no coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo e... Tchau!